Está sabendo da novidade? O Univer Video preparou uma agenda com 21 passos para ajudar você a alcançar a mente de Cristo. Com essa agenda, você tem mais de 50% de desconto na assinatura anual do Univer Video para aproveitar mais de 8 mil títulos de conteúdo exclusivamente cristão. Você não vai ficar de fora dessa, né? Adquira sua agenda em uma universal. Obrigado.